Música Criadouro do mosquito em água parada continua sem solução, apesar de inúmeros pedidos feitos à prefeitura. Moradores acham que os casos de dengue são consequência da água empoçada. Todos os funcionários de um posto de gasolina pegaram a doença. A guerra contra a dengue não atingiu a trincheira do mosquito. Neste local, no cruzamento da Getúlio Vargas com Abraim Farrá, na Vila Ivonete, um bueiro estourado na rua de cima provocou a poça d'água. Apesar dos constantes pedidos, nada foi feito. Trabalhadores das proximidades garantem que todo tipo de mosquito prolifera aqui. E no posto de gasolina em frente, todos os funcionários já tiveram dengue. Tem mosquito da dengue, tem de tudo. Do nosso funcionário aqui, todos eles já tiveram doentes, perderam dias de trabalho, de 3 a 4 dias. E nós temos lá, deles aí, tudo que já pegaram dengue aqui nessa, a beira desse, do trabalho deles, né, dentro da cidade. E a gente quer saber o que pode ser feito, né, porque os impostos são pagos. E a gente quer saber o que pode ser feito, né, porque os impostos são pagos.